Hoje no Empresários de Sucesso TV, nós vamos conversar com Gláucia Brizola, especialista da oficina das sobrancelhas. Gláucia, seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Tudo jóia, eu gostaria de saber como surgiu a sua clínica e qual o principal procedimento que você realiza. Aqui na oficina das sobrancelhas, é uma clínica especializada em micropigmentação. Sendo ela em sobrancelhas, ela em lábios, olhos, e sou especialista em fazer correções de micropigmentação. A oficina das sobrancelhas surgiu de uma ideia que as pessoas me procuravam para consertar as sobrancelhas. Então, eu achei que eu tinha que criar um nome objetivo, que as pessoas soubessem que ali, simplesmente, do fato dela ler e já entender. Eu acho que é muito importante, para você ter sucesso na sua empresa, é o nome ser simples e objetivo. Então, eu queria atrair as pessoas. As pessoas, no foco, né, eram as sobrancelhas. Então, eu criei a oficina das sobrancelhas, que ali é o lugar de consertar as sobrancelhas. Entendeu? Entendi. E agora eu gostaria que você falasse de uma conquista muito importante para a sua empresa, que foi o prêmio Top of Mind Brasil 2019-2020. Conta para a gente como é que foi. Então, para mim foi uma grande surpresa. É um reconhecimento, né, como profissional e pessoa, porque, como eu falo, esse prêmio a gente não se ganha sozinha, né. Se eu cheguei hoje até aqui, foi pelas minhas clientes, né, fiéis, que adivinham o meu trabalho. Então, eu só tenho a agradecer mesmo esse presente. Foi uma conquista, né, é um reconhecimento, uma valorização do meu trabalho que eu venho fazendo já. São 15 anos trabalhando com o Transformando Olhares, né. Eu venho de Pilar do Sul, né, interior de São Paulo, fui pioneira em sobrancelhas, designs de sobrancelhas. Então, eu vim de lá, trabalhei por uns três anos atendendo o Pilar do Sul, né. Eu venho do meu espaço, meu estúdio em Pilar do Sul e vim para Sorocaba tentando ganhar, né, esse mundo da micro-equipmentação, tendo, abrangendo mais como profissionalmente, né, como um crescimento profissional para mim. Eu achava que, vindo para uma cidade maior, eu ia ter uma busca, um reconhecimento maior pela minha profissão. E nós estamos vivendo um momento diferente. Muitos chamam de novo normal. Quem trabalha com beleza e com saúde certamente teve de se adaptar, teve que mudar os protocolos de higiene. Eu gostaria de saber justamente como está esse processo de adaptação a esse novo momento aí na sua empresa. Então, vários segmentos foram muito afetados, né. Mas, assim, para mim, como o meu trabalho, ele é individual, extremamente artístico. Então, ele é personalizado para cada cliente. Eu trabalho, hoje em dia, de portas fechadas, porque o meu atendimento, ele é agendado. A pessoa, ela vem com o horário agendado, marcado. Eu vou fazer um atendimento exclusivo, personalizado somente para ela, para uma pessoa. E no nosso habitual, já de micro-pigmentadora, a biossegurança, usar máscaras, é o dia-a-dia, é o habitual. Então, assim, as pessoas me procuram e falam, hoje, você está atendendo? Eu explico, estou, consigo fazer o atendimento. E as pessoas falam assim, é porque na vida muito corrida, elas não tinham tempo para se cuidar. Então, elas, pelo fato dessa pandemia, elas estão na casa e estão procurando mais se cuidar, né. Hoje, o cuidado com a saúde e a beleza é o essencial para as pessoas viverem bem, né. Eu acho que o bem-estar é acima de tudo. Gláucia, você é pioneira em Pilar do Sul e tem muita experiência nos procedimentos de beleza, sobretudo em relação às sobrancelhas. Qual o seu diferencial? E quais são as principais técnicas que você utiliza nos atendimentos? Então, quando a minha cliente, ela chega, eu sempre tenho uma longa conversa com ela, porque, assim, eu aplico todas as técnicas. Então, eu tenho uma diversidade de técnicas. Então, eu busco conhecer, primeiramente, a minha cliente. Qual que é o objetivo dela? Eu quero saber o objetivo dela. E, nas minhas mãos, eu crio a técnica e transformo a sobrancelha dela desde o efeito natural ao marcante. Então, às vezes, a pessoa, ela está, ou ela quer natural, ou ela quer mais marcante, ou ela quer um efeito intermediário. Hoje em dia, eu tenho uma técnica específica para esse público, um intermediário. Não muito natural, nem muito marcante. Então, eu desenvolvo as técnicas e faço técnicas combinadas. Fios com sombra para dar mais naturalidade e profundidade nas sobrancelhas. Porque eu faço reconstrução de sobrancelhas, desde aquela pessoa que chega sem nenhum pelo, até aquelas que têm pelo e querem deixar mais definido as sobrancelhas. Agora, quando um cliente busca um tipo de serviço como esse que você acabou de me dizer, me parece que os menos experientes, aqueles profissionais que estão começando, talvez eles não consigam oferecer esse tipo de serviço com excelência. Conta para a gente a importância de oferecer um serviço comprovadamente eficaz e também uma clínica que ofereça serviços de profissionais experientes. Então, é isso mesmo. Então, a pessoa vindo aqui na oficina das sobrancelhas, ela vai escolher como ela quer. É um trabalho artístico, personalizado. Ela vai encontrar aquilo que ela almeja. Se ela quer naturalidade, aquelas sobrancelhas que ninguém precisa saber que são micropigmentadas, ou uma restauração, uma sobrancelha que foi feito um mau trabalho, um mau sucedido, eu consigo melhorar, corrigir aquele pigmento. Porque, hoje em dia, eu falo assim que a micropigmentação é ótima. Ela vai melhorar os seus fracos e deixar mais bonito realçar a beleza da pessoa. Então, a micropigmentação veio para realçar a beleza. Então, hoje em dia, tem muitos profissionais novos no mercado de trabalho. Hoje em dia, está tendo muita procura por cursos de micropigmentação. Então, assim, tem que ter um pouco de cuidado, que a micropigmentação, quando ela está feita, ela está feita. Se você não gostou, você vai virar um outro problema. Você vai ter que remover essa micropigmentação. E não é tão simples assim, que é igual fazer e tirar, e não é a mesma coisa. A micropigmentação, ela já não é como uma tatuagem. As pessoas não sabem qual a diferença de uma micropigmentação como uma tatuagem. A tatuagem, ela é definitiva. Antigamente, se falava, eu vou fazer uma definitiva nas sobrancelhas, mas é um modo genérico de se falar. Definitiva é a tatuagem, ela não sai, ela é permanente. A micropigmentação, ela é um diminutivo de uma tatuagem. Ela é feita na primeira camadinha da pele, onde se a pele se renova diariamente. Então, a gente fala um tempo, uma previsão de uma durabilidade das sobrancelhas, que geralmente são a média de um ano. Sendo, pode ser que dure um pouco menos ou um pouco mais um ano, devido às características da sobrancelha e da pele, do organismo. O habitual daquela pessoa, se ela tem uma pele mais oleosa, se ela usa cosméticos, clareadores, também diminui o tempo de vida da micropigmentação. Então, a média é de um ano, para você estar voltando e refazer o trabalho. E até mesmo mudando as técnicas. Então, o legal da micropigmentação é que você não fica engessada naquilo. Ah, hoje eu comecei com uma técnica microblame, uma técnica realista, de fios. Mas, agora está mudado, eu só quero aquela técnica da sua, a umbilight, aquela mista. Então, eu trabalho com fios e depois eu mesco ela, deixo ela mais definida com um sombreamento. Então, você tem uma sobrancelha definida, porém natural. Então, as pessoas podem ir mudando, entendeu? O importante é isso, a micropigmentação, ela é feita para sair. Se não saiu, não é uma micropigmentação, se tornou uma tatuagem. Então, como o que acontece? Às vezes o profissional, ele é novato, ele não sabe em qual camada da pele está implantando esse pigmento. E se torna uma tatuagem. Ou também trabalha com pigmentos de tatuagem. Pigmentos que ficam muito frosseiros, muito fortes. O brilho, o pigmento de uma tatuagem, ele é muito, ele tem um brilho, ele brilha. Na sobrancelha, se usa um pigmento refinado, entendeu? Um pigmento mais suave, mais opaco. Que não chama muito a atenção, ele é mais, são mais opaco, são mais diluídos, né? São mais suaves, para ficar mais natural. Então, tem muita diferença. Por isso que é uma técnica que tem que ser feita corretamente. Se não for feita corretamente, não fica legal. Glaucia Brizola dando uma aula em relação à sobrancelha. Estou até entendendo agora, hein, Glaucia? Para encerrar, para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber um pouquinho sobre o futuro. Quais são as expectativas? Você pretende expandir os negócios ainda mais? Então, como eu já tenho uma vasta experiência, já tive pessoas trabalhando comigo. Mas, o que acontece? Eu ensino o profissional, eu ministro o curso e tal. Mas, assim, se ela ficar no meu espaço, ela não consegue crescer tanto, né? Então, assim, eu pretendo ficar aqui mesmo, porque eu amo fazer procedimentos, né? E, hoje em dia, quem busca um conhecimento comigo, eu ministro os meus cursos individuais. VIP, só eu e a aluna. Então, assim, o meu objetivo é esse. Continuar trabalhando, atendendo. Eu gosto muito de fazer procedimentos. E, quem buscar um conhecimento comigo, eu vou fazer o curso, dar o curso individual, personalizado, para cada aluna. Cada aluna que chega aqui, ela tem uma dificuldade. Então, eu consigo ensinar mais ela, entendeu? Então, assim, sendo somente eu e ela. É no tempo dela, entendeu? Se eu fizer uma turma, tem pessoas que são iniciantes, tem pessoas que são mais avançadas. Não consigo, assim, dar tanta continuidade, tanto conteúdo. Às vezes, individualmente, começando desde o começo, né? Porque, eu vejo, assim, que tem, hoje, é um desespero. As pessoas querem, são muito imediatistas. Elas querem, assim, dar um start muito rápido na vida, na microbiotação. E não é. Tem que se encaminhar passo a passo. Hoje, eu cheguei até aqui, mas são 15 anos. Não é da noite para o dia. É cada dia. Eu penso que eu estou 15 anos, todo dia, fazendo sobrancelhas. Então, é a experiência que conta. Então, você tem que começar pelo alicerce. Primeiramente, quem quer ser microbiota, ela tem que ser especialista em design de sobrancelhas. Elas têm que ser designers de sobrancelhas. Primeiro. Depois, ela... Depois, eu sempre falo, pelo menos um ano você atendendo, fazendo sobrancelhas. Para depois você procurar um curso iniciante em micropigmentação. Depois que você inicia no curso básico de micropigmentação, você vai procurar as suas especialidades. Entendeu? Legal, Glaucia. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho e boa sorte. Obrigada, obrigada. Eu conversei com Glaucia Brizola. Ela é especialista da Oficina das Sobrancelhas. Empresários de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri